É agora, olha esse dengo. A gente é uma de Pet City porque a gente cuida geralmente de animal, sempre tem um animal na casa. A gente recebeu a reclamação de alguns vizinhos aqui. 7h35 da manhã. Eles querem sair. Tá super escuro lá fora. Mas a gente não vai deixar eles saírem porque a gente recebeu a reclamação de alguns vizinhos aqui. E os gatos, principalmente o Teodoro. O Teodoro gosta de sair e ficar enfurnando na garagem dos vizinhos. E a garagem tá com problema na porta, então... Não, não na garagem lá embaixo, nas garagens aqui. No jardim. No próprio jardim, vamos dizer, jardim da pessoa. E aí o problema é que esses jardins, eles normalmente têm luz automática. Então toda vez que o Teodoro vai lá e passa as patinhas dele, a luz acende. E tá escuro. E o vizinho fica puto. Isso é quando tá acontecendo à noite, tá acontecendo de manhãzinha. Então, antes a gente soltava eles super de manhã. Porque a gente tá acordando aí, média 6h30. Mas tá bem escuro. Agora a gente tá tentando dar uma segurada neles e soltar eles depois. E ele ficou assim, ó. Desesperado, passou aí, tadinha. Isso aqui tava chorando horrores até agora. Se você não sair, eu vou abrir a porta. Não. Não, sim. Estamos aqui no sul da Alemanha fazendo pet sitting na cidade de Leonberg. Cuidando do Godofredo e do Teodoro. Hoje vamos mostrar pra vocês aqui um pouco da nossa rotina cuidando desses dois nenéns. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e nos acompanhe para conteúdos sobre vida nômade e pet sitting. Uma pausa pra explicar pra quem não sabe o que é pet sitting ou house sitting. Pet sitting é quando você cuida de um animal, fica numa casa e cuida do animal, da pessoa que foi viajar ou precisa se auseitar. E o house sitting é quando você cuida da casa da pessoa. Então você mantém a casa limpa, você mantém as plantas aguadas. Então você cuida da casa. Muita gente, né, até mesmo a nossa plataforma que a gente utiliza, eles falam muito house sitting. Mas a gente prefere utilizar o pet sitting porque a gente ama ficar com os bichinhos. A gente não imagina só cuidar das casas. Porque existem oportunidades em que você pode fazer o house sitting cuidando da casa sem necessariamente ter um pet. Pra quem não sabe, isso é o pet sitting. Existem plataformas pra isso, pra trazer a segurança e você descobrir quais vagas que tem. A gente explicou tudo nesse vídeo aqui, quais são as plataformas, como que é esse sistema. E a gente utiliza a plataforma Trusted House Sitter. Então é ela que dá essas oportunidades pra gente. Inclusive, ela é aceita em mais de 150 países. Então tem muita vaga por aí. É, tudo que você pode imaginar. Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Índia. Alguns países da África, Itália, Grécia. A gente ficou na Turquia também. Tem muitos países pra todos os gostos, pra todos os continentes. Então é muito interessante. A primeira e mais importante das atividades é alimentar os gatos. Eles comem de 4 a 5 vezes ao dia. Eles adoram sair pra dar um rolê fora de casa. E quando voltam, a gente dá alguns petiscos pra eles. Senta na página. E antes de dormir, eles ainda comem um pouco de ração molhada. Eu vou dar um fritadouro pra maçã. Falou. A Florentina Ação é a nossa faxineira robô. Ela funciona todos os dias, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Ela faz o trabalho dela sozinha. Às vezes ela fica presa aí nos tapetes. Nos ratinhos, nos gatos, quando eles estão brincando. Com brinquedinho. Ela entala, mas ela conversa com a gente e avisa quando ela tá entalada. É. Você viu? Se a gente tentar tirar ela do trabalho dela... Aí ela avisa, ó. Coloca no chão de volta. Aí a gente vem aqui. Ok. Pronto. Quando ela finaliza o trabalho dela, ela simplesmente fala. Finalizei meu trabalho. Estou voltando pra minha casinha. Aí a casinha dela é esse carregador aqui, ó. Além de alimentar, a gente precisa garantir que os gatinhos bebam água. Por isso aqui tem duas fontes de água. Mas você sabe como é que é gato, né? Às vezes eles escolhem a torneira. A parte de limpeza das fontes, ela faz uma vez por semana. Então uma vez por semana tem que limpar as fontes. Porém a água a gente tem que encher todo dia. Como eles bebem água, a água geralmente diminui aqui da linha aqui. Acho que dá pra ver, né? O limite de água. Eu sempre gosto de ter um copo específico pra isso porque quando eu olhar pra ele eu vou lembrar que tem que ver a água dos gatos. Então eu peguei esse azul que tem aqui e eu sempre deixo ele perto da torneira em um lugar bem assim que eu sei que eu vou lembrar. E aí eu dou uma olhada, encho ele e coloco mais água aqui. Isso eu coloco acho que umas duas, três vezes por dia. Depende do tanto que eles bebem água. Então eu sempre tô atenta nessa parte. que é uma coisa que ninguém sabe e a gente divide tarefas aqui. Então eu sou a responsável pela água, o Bentinho é responsável pela comida. E aí as outras tarefas a gente divide também. Então eu responsável pela água faço isso pra lembrar, porque senão a gente esquece. E aí olha... Ele quer participar do vídeo. E é isso. Então uma vez por semana limpa, todos os dias coloca a água na fonte. Várias pessoas nos mandaram mensagens pedindo pra gente poder mostrar a casa, né? Porque a gente sempre ressalta que no pet sitting, no house sitting, né? Você consegue ficar em casas altamente confortáveis pelo mundo. E aí as pessoas pediram pra gente filmar a casa, mostrar a casa. E a gente decidir não fazer isso. E por quê? Porque essa é a casa de uma pessoa. Não é um Airbnb que você tá alugando, que a pessoa quer que promova aquilo. Mora uma pessoa aqui e a gente decide não mostrar a casa pra manter a privacidade da pessoa, tá? Então a gente tenta fazer o possível pra não mostrar a casa. Obviamente vai aparecer algumas partes, mas mostrar a casa em si é algo que a gente não vai fazer. E a gente não faz isso por respeito ao dono da casa. Então é a dica que a gente te dá também. Quando você estiver fazendo pet sitting, evite mostrar a casa do dono. Uma das atividades que a gente tem que fazer... Tô tentando filmar e fazer. Tentear eles com essa coisinha aqui. Porque ela tira os pelos mortos. Ai, que delícia, tia! Não sei se eu tô filmando aqui, ó. Acho que é brincadeira. E aí, fica os pelinhos aqui, ó. Aí, olha... Vou colocar aqui, não é certo, mas eu vou colocar aqui só pra mostrar. Que aí faz assim, ó. E tira os pelinhos, sabe? Mas esse neném aqui que tá na pia do banheiro... Dentinho que vai fazer agora. Olha esse dengo. Nos dois, né? E o legal é passar enquanto eles estão meio relaxados mesmo. Porque senão eles ficam muito elétricos, olha. Ai, tudo bem! Outra atividade que pode ser que você precise fazer quando estiver fazendo o pet sitting é você ter que dar algum medicamento pro animal, né? No nosso caso aqui, nós temos que passar um antipulga uma vez por semana nos nenéns. E aí, gente... Pela direita? Pela direita? Pela direita. Pela direita. E... segurar em duas pessoas, como o Teodoro e o outro que é super tranquilo, que é o Godofredo. Bom, o house sitting, o pet sitting, a gente chama de pet sitting porque a gente cuida geralmente de animal, sempre tem um animal na casa, tem que cuidar da casa e também das plantas. Então muita gente tem plantas, então precisa molhar as plantas sempre. Geralmente o host explica quantas vezes precisa molhar as plantas, dependendo do vaso, tem tudo explicadinho. Geralmente tem explicado também no Welcome Guide. Uma coisa que eu fiz foi que, como o chão aqui, uma curiosidade, o chão aqui, ele é o aquecedor. Não tem aquecedor nas paredes ou em outro lugar, igual a ar condicionado. Não tem flareira, o aquecimento vem do chão. Então a gente sente o quentinho do chão. E eu percebi que as plantas estavam ficando mais secas. Então eu aproveitei que essa parte aqui do rack, é rack que fala? É, desse imóvel aqui, é mais alto, estava vazia. O que eu fiz? Eu coloquei pra cima as plantas, pra elas não secarem tanto. E aí eu molho geralmente de uma vez na semana, eu sempre dou uma olhada, que é uma dica. Quando ninguém te explica sobre as plantas, o que você faz? Você coloca o dedo aqui, ó, na terra, e aí você sente se tá precisando de água ou não. Se ela tá seca, se ela tá... como que ela tá, ó. Ela tá mais seca aqui, então eu só coloco uma água. Isso é dica pra quem cuida de planta. E claro, a gente não precisa nem mencionar a importância de brincar com os animais enquanto você faz o pet sitting. Porque brincar com eles é uma forma deles gastarem energia, e também de você dar atenção pra eles. Afinal, esses nenéns precisam de atenção. Se você curtir esse vídeo, não se esqueça de dar uma curtidinha, pra ajudar a gente a entregar pra mais e mais pessoas que queiram saber sobre pet sitting, sobre house sitting, e sobre como é morar na Alemanha. Ativa também o sininho de notificações, pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui no canal, porque tem muita coisa boa vindo da nossa experiência na Alemanha como pet sitters. Beleza? Se você gosta de viagem, se você gosta de animal de estimação, e quer viajar o mundo, aproveita pra curtir esses conteúdos que a gente vai postar, ok? Vemos vocês no próximo vídeo. Um beijo corajosos. Até lá. Um beijo corajoso.